Bora pra praia? Bora bebê papai Vai pra praia, vai passear Bora papai Vai lá, vai pro outro lado já Vai dirigindo a moral Vai no outro lado Vai pra outro lado Depois Chame sua mãe Mamãe, bora pra praia Diga mamãe Praia Vai papai Vai passear na praia Ai cachorro safado Vem mamãe, chama ela pra ir pra praia E ela não quer leão sair não Vem Safada Bora mamãe, pra praia Eita cachorro sem vergonha Bora mamãe, papai Bora papai É Vai correr na praia, bora É praia, praia É praia, papai 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 tá indo pra praia Papai É papai, é papai indo pra praia Papai passeando de carro E cachorro safado Papai É papai É papai É papai É papai É papai É papai Tá lá morando né safada É papai 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 É papai